Oi meninas, hoje eu quero mostrar para vocês uma nova rede social que ela está gerando receita de ganho igual ao youtube Então, não sei se vocês já ouviram falar, nessa nova rede é chamada Itissu Ela é parecida com o Face, sendo que ela é um concorrente do Face E ela nos paga por compartilhar, postar e fazer amizades Então, eu vou mostrar para vocês aqui no cantinho da tela Assim que você clicar no link que eu vou deixar aí embaixo, você clica aqui em join Aparece aqui para você preencher Está em inglês, mas não tem nada difícil É nome, primeiro nome, segundo nome, gênero, masculino, feminino Você coloca o seu e-mail, o nome que você quer que apareça aí na sua página Aqui você coloca uma senha que você cria, sua data de nascimento E aqui fica tipo como se fosse referente a um código Que é o meu convite para você Que assim que você clicar o link, abre nessa página Eu vou abrir o meu, para vocês verem como é que é, como é que funciona Pronto, quando você já é cadastrado, você clica em login Aí já entra Deixa eu carregar a página Então, aqui é o meu perfil Pronto Aqui é o meu perfil, ó É tudo igual ao Face Você tem os amigos, você posta as fotos Você compartilha, comenta Sendo que a diferença do Face é que o Face não paga nada a você Por você fazer isso E o Tissu, ele paga Entendeu? Vou mostrar para vocês onde é Depois que vocês se cadastrarem Você vem aqui, ó Embaixo do profil Aí aparece isso aqui Ó, aí vocês vêm aqui, ó Em... Analistic Aí vai aparecer um termo Para você assinar Como eu já assinei Para mim não aparece Aqui só aparece As curtidas Os compartilhamentos E o gráfico Porque mostra o gráfico do seu desempenho Então só faz 5 dias Que eu entrei Aí vou aqui, ó No banco O banco mostra diariamente Quanto entrou Pronto Só faz 5 dias que eu entrei Eu já ganhei esse valor aqui, ó Mas ele só paga Quando você chega no valor de 100 dólares Aí você vem aqui Resgata o dinheiro Ele pede o número da sua conta E você resgata esse dinheiro Esse valor Então eu acho que ele está dando mais dinheiro Do que o YouTube Mas o que é bom nele? Você pode vir e compartilhar os seus vídeos do YouTube Entendeu? Então você ganha nas duas redes Tanto no YouTube Como aqui nele Tá? Eu estou convidando vocês É muito fácil Não tem nada de difícil E a gente não tem nada a perder Qualquer dúvida Vocês deixam as perguntas Aí embaixo do vídeo Tá, meninas? Beijos pra vocês Tchau 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 Tchau